Oh, paixão! Por isso eu vivo e choro, só pra te esquecer Sobre a solidão da noite, me pegou de açoite a falta de você Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço, assim não sei viver Pra aumentar meu desespero, eu sinto o seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Por isso eu vivo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado fico com você Por isso eu vivo e choro, e choro com razão Se você não voltar, eu sei que vai parar no peito do coração Sobre a solidão da noite, me pegou de açoite a falta de você Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço, assim não sei viver Pra aumentar meu desespero, sinto o seu cheiro sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão Por isso eu vivo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado fico com você Por isso eu bebo e choro, por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar, eu sei que vai parar no peito do coração Por isso eu bebo e choro Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Quanto mais eu bebo, mais apaixonado fico com você Por isso eu bebo e choro Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer Se você não voltar, eu sei que vai parar no peito do coração Se você não voltar, eu sei que vai parar no peito do coração